Ninho Você é meio maluco Você é meio maluco E você é meio maluco Porque você é um ninho Deixa eu fazer o carinho só filho Ninho Ninho, você é muito ignorante com o seu papai Você sabia disso? Você tá bem louco, hein tio Gente, peraí Ficou Gente, acabei de acordar, hoje é terça-feira E eu nem falei pra vocês, né cara A Paola foi pra São Paulo ontem Na verdade ela foi pra São Paulo Domingo E ela dormiu lá de domingo Pra segunda, de segunda pra terça Aí ela veio embora hoje O que que ela foi fazer lá? Foi comprar mercadorias pra loja Se você não sabe Se você não sabe a Paola Tem uma lojinha online No Instagram Com a Tati E aí esse Instagram aqui Que apareceu aí na tela É uma loja de biju E elas entregam pra todo o Brasil Elas foram comprar Elas foram comprar mercadorias pra loja Lá em São Paulo Entendeu? Os fornecedores dela Os fornecedores dela Então se você está precisando de bijus Entre em contato Pelo e-mail que está na bio desse Instagram Que está aparecendo Ou pelo direct Tem várias fotos das bijus lá Tem várias fotos das bijus lá Com os preços Você escolhe e compra Entendeu? Aí você pede lá no direct Ou no e-mail Aí a Paola Eu dormi sozinho em casa ontem E ontem ontem Entendeu? Aí estou sozinho em casa Vou evitar a vida aqui Que isso, gente? Tem o cordão pendurando em mim E o cordão do meu short que saiu Aí é isso, galera A Paulinha foi pra São Paulo Ela volta hoje Ela já me mandou mensagem aqui Dizendo que está no ônibus Já está voltando, sacou? Ela comprou várias coisas lá em São Paulo Eu mostro pra vocês As coisinhas que ela comprou Beleza? Agora Vou cair aqui Vou editar vídeo E depois eu falo com vocês Valeu? Se não agora Depois não me importa Por você Posso esperar Entre reações, emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não me importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Eu vou tentar ficar acordado esperando Mas caso eu não consiga Caso eu durma Você pode me acordar Pra eu falar contigo Porque ontem eu fiquei na sala Vendo... Vendo sério Acabei dormindo Com o Ninho E aí eu acordei Três e pouca da manhã Vi que eu estava dormindo Aí fui pro quarto Mas se você chegar E eu estiver dormindo Pode me acordar Vou tentar ficar na sala Te esperando, tá? Beijo e vem com Deus MC Lunovitch Abriu o Facebook Vem curtindo essa vibe Vem curtindo nesse truque Aqui a gente clica Nesse F grandão Vem curtindo as notícias Que esse meu povão Vem postar Vem improvisar Vem cantar Vem se divertir Vem subir Vem improvisar A galera tá postando Só coisa banal Nesse improviso Que eu vou falar Pro meu canal Mexendo o celular Eu abro o WhatsApp E a galera tá falando No improviso É só larar que eu vai Aperta esse botão Na improvisação Tu mexe no Instagram Só tem maluco vacilão É pedindo like É pedindo seguidor Troca o like Troca o elogio Ah moleque que dou É amada com isso Vem improvisando Vem cantando Nessa vibe Que eu tô te falando Vai Volta aqui pro Facebook Na moral Vou lendo as notícias Nesse rap Sem igual Abra aqui a minha fanpage Abra aqui o meu perfil Só nem entendo Falando da porra do Brasil Esse Brasil Tá muito fora do sério A Dilma O Temer A Aécio Aquele maluco É muito, muito vacilão Que pena que eu não votei A moleque é ladrão Todo mundo é ladrão Aqui no Brasil Imagina se eles fossem lá Brasil na Suba Rio Ei, não faz sentido isso Que eu falei Enquanto eu vou improvisando Eu vou curtindo o que eu cantei O que eu cantei Tá muito improvisado Estilo high-cat Costa gold Eu tô molado MC Lunović Improvisando A moleque eu vou falando Cantando Improvisando Eu venho rimando Cantando Despeio de flow Na moral Estilo Eu vou cantando Correndo No quintal Fica só descer Aqui E falar com meus parceiros Que é tudo na vibe Desce meu Rio de Janeiro Eu vou cantando Rimando Estilo Improvisando Que pena que não tá gravando Olha! Tá gravando sim Tá gravando sim MC Lunović Vida de casal A moleque eu tô na moral Vem improvisando Vem cantando Eu vem pedindo like Quem dança vai me descer Vou improvisar do lado Vem cantando Improvisando Nessa bela tão maneira Deixa o like Nessa parada Eu vou curtir da brincadeira Vou curtir da brincadeira Improvisação É o Lunović Sim A moleque não me volta não Imagina só Se o Lunović Fosse Conqueropeu Ia improvisar No Rio de Janeiro Vai! Em vez de eu pedir like Em vez de eu pedir like Eu vou pedir comentário Imagina nós tudo no mesmo armário Ia tipo salafrário Ia tipo romário É só fome É na área A moleque eu tô bolado otário Otário não chega aqui Sabe porque nós é Nós é do lado da alegria A moleque eu vou até Vou até Vou correndo o dia inteiro Imagina daqui a pouco parceiro Eu tenho que ir no banheiro Tenho que ir no banheiro Sabe por quê? Porque a minha bexiga tá cheia Tu pode crer Eu vou improvisando Cantando Gravando tipo improvisado Mas bolado Mas cantado E improvisado Vem curtindo essa vibe do LDA Hashtag LDA Hashtag LDA Comenta aqui Essa hashtag Porque eu vou improvisando A moleque é a moleque Vida de casal Vem sem igual Mudou a vibe Nesse estilo rap Nesse estilo improvisado A moleque Eu tô no leque Leque Bem improvisado Chips do Pindog A moleque eu vou falando Cadê meu dog Galera Tem vídeo novo Lá no Lá no Luano Viz TV Ó, tô assistindo aqui ó Olha como é que a imagem tá boa desse vídeo É o Coisas que irritam E deixa eu falar pra vocês Mostrar pra vocês Olha a nova cama do Kikoliko Gente Olha que chique está esse cachorro Olha a nova cama do Ninho Eita, deixei a almofada cair Caramba Agora é o seguinte Essa cama dele aqui ó Essa cama aqui vai ficar lá no escritório Pra quando ele ficar lá comigo Que eu fico editando vídeo Ele sempre fica lá comigo Aí essa cama vai pro escritório E essa aqui Ai meu Deus Ele tá dono Pera aí Kikoliko Deixa eu mostrar Aqui a Paula trouxe de São Paulo Que ela foi lá Pera aí Ninho Deixa a caminhadeira Não quero que vocês Quero mostrar Ó gente Essa é tipo barraquinha Ele tá louco com a cama dele nova Olha isso Ele empurrando ela velho Entra filho Pra as pessoas te verem aí dentro filho Dentro vai Só a bolinha aqui ó Vou jogar a bola lá dentro Pra ver se ele entra Vai lá Aí a Paula trouxe essa touca pra mim também De São Paulo Trouxe várias coisinhas Trouxe camisa Trouxe várias coisas Eu nem sei se eu cheguei a contar Que você tava em São Paulo Nesse vídeo Mas se eu não contei Tô contando agora A Paula tava em São Paulo Ela ficou três dias lá Três dias? Quase três dias Aí a Paula ficou Foi lá E... O que eu tinha falado pra vocês Que ela tinha ido lá Comprar mercadoria pra... Pra lojinha dela com a Tati Das bijus e tudo mais Aí ela trouxe vários presentes E um dos presentes Foi essa touca O presente da Magá O presente da Magá Que foi uma bolsa né? É Que passou de aniversário A cama do Kiko Olíaco Deixa eu botar ela no lugar certo agora O lugar certo que ela vai ficar É aqui filho Calma velho Ó Ela vai ficar nesse cantinho Vai lá filho Vai lá entrar Pra as pessoas verem Ele tá dono da casa dele Nisso aí ele pode ficar dono Tudo bem né? Daí... Ela trouxe roupas Que eu nem abri ainda Trouxe duas camisas pra mim Que eu não abri Isso aqui é de quem? É comendo Comendo? Ah tá Essa cachecol Enfim Eu vou comer aqui primeiro Depois eu mostro pra vocês com calma As coisas que ela trouxe ó Essas duas camisas Depois eu abro com vocês Isso aqui gente Eu ganhei Lá no encontrinho de Bangu cara Eu adorei isso daqui cara ó É bagulhinho de você botar a cabeça E deitar pro avião ó Só que é dos Chaves cara Aí você bota aqui assim ó Tipo e viaja De ônibus, de avião, de carro Aí você bota assim no pescoço Muito fofo Muito obrigado quem me deu Muito obrigado Mesmo Tava em todas as sacolas lá misturada E a gente ganhou algumas coisinhas Só que algumas estão aqui E outras estão lá Olha essa cama de bagunça Essa cama aqui já está virando uma bagunça Tem várias pelucas Isso aqui eu já mostrei pra vocês também Que a gente ganhou de fã Tem várias coisas que a gente ganha E a gente Por enquanto vai guardando aqui Enquanto não tem um lugar certo pra guardar Entendeu? Que como a gente ganha muita coisa hein Salve nação VDC Dia seguinte aqui E eu vou mostrar pra vocês Como prometido As roupas Que eu recebi E eu vou mostrar pra vocês agora aqui Eu fiz um vídeo agora é Mostrando as roupas que eu ganhei da loja Fatal Fiz lá no lá no vídeo TV Mas também vou mostrar aqui pra vocês Ó se liga Tá uma bagunça aqui que eu acabei de gravar o vídeo Olha isso Ganhei esses dois bonés Ó Ganhei esse boné aqui Bem louco Esse boné aqui também Muito maneiro Muito obrigado Cara Fatal representou Olha quanta roupa gente Ó Se liga na bagunça velho Que tá no escritório Olha isso Acabei de gravar um vídeo aqui A tag Eu nunca e eu já Lá pro canal Lua no vídeo TV E galera Queria falar com vocês cara Eu tô totalmente focado A voltar a postar vídeos com maior frequência Lá no canal Lua no vídeo TV E o bagulho tá doido Eu tô conseguindo Tô gravando vários vídeos pra postar lá Quero voltar a frequência Quero voltar a tentar crescer o meu canal Lua no vídeo TV E eu preciso muito da ajuda de vocês cara Não abandonem lá o canal Lua no vídeo TV Eu sei que Muitos de vocês preferem assistir aqui o VDC Meu Deus Vocês viram isso? Eu raspei o cotovelo mano Então eu sei que muitos de vocês preferem assistir o VDC Mas dá uma força cara Eu tô precisando muito do apoio de vocês nesse momento cara O meu canal caiu bastante Eu preciso reerguer o meu canal Então eu tô tentando reerguer meu canal Postando vídeos com muita frequência lá Os vídeos tão legais Eu não tô postando qualquer vídeo só pra ter um vídeo lá Eu tô fazendo de tudo pros vídeos ficarem legais Ficarem do agrado de vocês Então por favor cara De coração mesmo Acaba de assistir esse vídeo E vai lá no canal Lua no vídeo TV E assiste os últimos vídeos que eu tenho postado lá Tem vários vídeos lá Eu tô gravando todo dia Eu tô cansadão aqui Tô suando Gravei dois vídeos já hoje Então certo? Por favorzinho gente Dá essa força pra mim Que eu tô precisando demais da ajuda de vocês cara Certo? Vamos voltar a ser o que era antes Vamos voltar a crescer o canal Pegar umas views legais Fazer mais gente conhecer o meu trabalho Certo? Vocês que são do lado da alegria De coração Vocês que gostam realmente Do meu trabalho São as pessoas que eu mais preciso do apoio E eu jamais vou esquecer tudo que vocês fazem por mim Certo gente? De coração mesmo Deixa eu tirar essa lente aqui Que eu botei lente pra gravar E agora meus olhos estão ardendo Porque eu não gosto muito de gravar de óculos Porque fica o reflexo na lente do óculos Entendeu? Então é isso galera Segue o vídeo aí E se você quiser ver também as roupas que eu ganhei da Fatal Que tão todas aqui ó Todas emboladas Eu mostrei lá no canal LuanobisTV Mostrei na moral mesmo Fiz um vídeo bacana Dancei no vídeo Tá um vídeo bem legal O link do vídeo tá aqui no card E aqui na descrição Beleza? Então vai lá e assiste! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!